SEGA 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 COME IN STARK CAN YOU HEAR ME? ANSSON WE'RE IN BUSINESS THE SUIT WORKS! YES THESE MEN WERE RIGHT TO KIDAP YOU YOU COULD HAVE BUILT GREAT WEAPONS FOR THEM WE'RE GETTING OUT OF HERE YOU GO AHEAD AND CLEAR THE WAY I'LL KEEP IN CONTACT THROUGH THIS CHANNEL EVERY JOURNEY STARTS WITH A SINGLE STEP STARK READY? OKAY IT'S JUST A DOOR THIS SHOULD BE EASY TO HANDLE, RIGHT? OKAY IT'S JUST A DOOR SIT TIGHT I'LL GET US OUT OF HERE PLEASE DO LET'S TRY THIS GLORIFIED CIGARATE LIGHTER ENSSON THIS IS RIDICULOUS I SHOULD BE DEAD BUT NOT ONLY AM I AWARD BUT STRONGER THAN I'VE EVER BEEN IN MY LIFE THANK YOU CHEES BANG 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 Estes caras não têm um negócio usando minhas armas. Estes caras não têm um negócio. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Actually, sir, that would be me. He's right. You don't want to argue with Jarvis, do you? Tony, this company makes weapons. It's your family legacy. Was. Legacies change. People change. Maybe it's time for a new kind of company. Okay. Down to go. I'm going to be running some field tests. Hold all my calls. Were you serious back there? No more weapons? That's right. I'm retired. Just give me my gold watch and take away my parking pass, okay? Stain's really upset. Good. It's his job to be upset. Gotta run. All right. Let's see what this suit can do. Jarvis, let's start with hover. Hover thrusters online. Placing markers for mobility testing, sir. Please enter the ground beacon when finished. Next destination marked on your heads-up display, sir. You will also see it on your radar. Got it? Trs. 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 Tchau. A CIDADE NO BRASIL TONI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A LOT OF PEOPLE DEPEND ON THEIR JOBS HERE. YOU SURE YOU WANT TO SHUT EVERYTHING DOWN? HEY, TAKE IT EASY. I'M AN ENGINEER, ALL RIGHT? NOT THEIR DAD. As pessoas podem cuidar de si mesmo, e eu estou fazendo algo importante agora, então, se você não importa... Você é o boss. Eu quero a velocidade terminal, Jarvis. Nós vamos descarar essa camada direita e ver o que acontece. O que é? Não é ruim. Vamos tentar a camada. A camada direita online. Colocando marcas para camada direita, Sir. Não dá pra camada direita. of the compound. Vamos tentar enviar energia para subsistemas, Jarvis. Vamos começar com os repulsores, Jets. Jetsen, eu gostaria de fazer isso. Jetsen, eu vou colocar um target para que eu possa testar os repulsores. Estes ativados. Jetsen, eu digo, este suit é o maior arma que eu desenvolvi. Stain pode fazer uma mentira com este no mercado aberto. Muito ruim para ele, não é para vender. Agora vamos tentar o repulsor, Jarvis. Eu vou divertir mais energia em minha repulsor, e... Por favor, note que este utiliza mais energia, senhor. Eu sei, Jarvis. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.